oi pessoal boa tarde tudo bem pessoal eu vou mostrar aqui para vocês o nosso mandiocal hoje vou mostrar o nosso pomar que nós já plantamos algumas frutíferas é lembrando vocês gente a parte de horta dessa parte mais frágil eu deixo com a França mas às vezes eu ajudo ela também mas é ela que cuida da horta essas coisinhas de pequenos animais que a galinha os pintinhos aí é com ela eu cuido mais da parte mais grosseira né que mexer com gado que é cuidar do cavalo é plantar as frutíferas maiores é cuidar da limpeza do pomar que é isso aqui ó tá limpinho que essa grama foi eu que plantei essa grama é para as galinhas tá vendo gente eu plantei ela agora no verão já não é bom é bom no inverno mas eu plantei olha só como ela já olha o tamanho que ela já tá essa grama a gente trouxe da casa do Marcos Pierre que é o irmão da Fran eu fui lá buscar e a gente plantou na muda então essa parte mais grosseira é sempre comigo tá é poda esse trem que é alto assim é comigo e eu vou mostrar aqui para vocês a área do nosso do pomar dos animais eu dei uma limpada nela aqui agora e a gente vai e eu vou mostrar aqui para vocês agora tá pessoal olha essa é a área tá vendo aqui eu plantei uma é mandioca gente uma coisa essencial que vocês têm que ter gente na roça é a mandioca a mandioca ela é ela ela é essencial na nossa na nossa chacra aqui que a mandioca ela ajuda na alimentação das galinhas alimentação dos porcos então a galinha como é a folha os porcos adoram a folha da mandioca e a própria mandioca mesmo gente ela come crua o porco também come cru então tudo que a gente planta aqui é porque é só eu e a Fran a gente come muito pouco isso aqui a gente planta muito que é para dividir com os animais entendeu então tá aqui essa é a área vocês vão ver que ali no fundo gente era um bananal e aqui dá para vocês verem aqui no fundo era um bananal só que é um bananal antigo e o bananal vai ficando antigo gente ele não vai as bananas vai ficando fininha vai você tem que tá sempre renovando o bananal eu acho que de dois em dois anos vocês tem que tá renovando aqui tem dois anos eu já tô renovando e lembrando também que você não pode deixar mais de três torceira de banana na moita gente é no máximo três vocês têm que eliminar e tirar as muda plantar e aqui tá ó aqui tá o bananal tem um feijãozinho trepa pau aqui também plantado que alguns outros em alguns lugares eles chamam de feijão de corda né e eu e eu e eu tenho a receita dele no canal gente do tropeiro né do baião de dois de três sei lá e aqui gente essa é a área que tem ó para fazer o pomar dos animais que é para os pássaros macacos enfim pessoal lembrando que às vezes a gente fala esse pomar é dos bichos mas é nosso e dos bichos aqui é dividido que eles não vão saber que esse aqui é deles eles vão lá comer o nosso também que a gente tem um ali na frente eles vão lá comer o nosso gente então é como eu falei para vocês aqui é só eu e a Fran então você tem que plantar bastante gente para ajudar a alimentar os animais também porque eles estão com fome eles sentem fome igual a gente então a gente tem que alimentar eles então é isso que eu tô mostrando para vocês esse pomar aqui ó daqui uns dias vocês vão ver ele vai tá cheio de banana e produzindo banana eu tenho 70 muda de ata ali para a gente plantar aqui eu tenho graviola para plantar aqui cupuaçu é mamão nós vamos plantar mamão aqui várias espécies de mamão e lembrando vocês que aqui gente tá a 15 metros do córrego o córrego passa logo ali embaixo então aqui é uma terra bem uma terra boa uma terra arejada então uma terra mais mais produtiva ainda porque tá na beira do córrego esse é o terreno ideal para a gente fazer esse tipo de pomar a gente quer fazer aqui são vários tipos a gente vai plantar tá vendo aqui gente e além dos bichos comer eu e a Fran a gente o excedente a gente ainda vende ainda se der para vender a gente vende e se a gente ver que vai faltar para os animais a gente não vende a gente deixa tá então aqui é uma área muito é uma área grande vai dar um pomar muito bonito olha pessoal que a gente limpou aqui já tá saindo o olha pessoal que a gente limpou aqui já tá saindo o bom eu tô falando aqui e aí o bom eu vou vai passar em uma mudinha então essa mudinha a gente vai aproveitar ela a gente vai tirar ela e vai plantar em outro local as mudas que for brotando aqui de acordo com que ela for brotando a gente vai tirando para plantar em outro local aqui tem uma que eu já tirei eu vou mostrar para vocês essa aqui amanhã eu já vou plantá-la tá vendo essa aqui é uma muda de banana uma muda boa cheia de raiz então essa aqui amanhã eu já vou plantar e aqueles ali que estão em pé estão vendo ali aqui tem os pés que estão em pé esses aí é muda também a gente vai tirar vai plantar todos lá atrás no início do pomar aqui vai ficar só as fruticas que os pássaros os macacos conseguem comer sabe eu deixei aquelas ali gente justamente para fazer as mudas porque se a gente eliminar todos aqui a gente vai ficar sem muda então eu deixei aquelas ali é para a gente fazer as mudas e a banana roxa também a gente vai fazer as mudas dela então a gente vai fazer um pão um bananal de banana roxa banana maçã banana pacovã que a gente chama aqui também e aqui tá minha coisa já foi se deu roçar aqui eu vou levar ela aqui para a gente cortar viu olha gente aqui tem um pezinho de ato tá vendo já tá aqui ó tá vendo isso aqui é um pé de ato ele nasceu aqui do nada não foi o quanto alguém deve ter comido um ato aqui jogou uma semente aí ele nasceu o tamanho que já tá e essa aí a gente vai aproveitar também aqui é uma ótima muda também ó tá vendo vai sair vários aqui aqui ó e ali para o nosso local ele é pequeno mandiocado não mandiocal grande tá vendo mas é a gente vai plantar mais agora e aqui é o nosso pé de jato e os dois pés de jato é o tamanho que eu tava pessoal fique ligadinho aí no meu canal viu no nosso canal que ele é meu e de vocês então vocês ficam ligadinho e daqui uns dias vai ter muita receita da mandioca que a macaxeira que chama também tem algum lugar chama de macaxeira então da macaxeira você pode fazer a farinha você pode fazer o mangulam o mané pelado perdão pode fazer aqui você já aproveita já corta já faz as maniva de plantar que o pessoal chama maniva que é esse aqui você cortou um pé de mandioca aqui para puxar para arrancar ele gente você cortou aqui esse que você já aproveita para plantar viu fazer as mudinhas você pica aqui um dois três vai faz várias mudas viu e eu vou ensinar vocês como plantar mandioca também e quero dizer para vocês que eu quero que vocês me ajudem que vídeo que vocês querem que eu faço eu tô eu tô preparando um bom conteúdo para vocês e quero que vocês me ajudem na medida que vocês forem falando que vídeo que vocês quer eu vou colocando no canal e lembrando que eu não coloco vídeo todo dia mas se vocês quiserem gente eu vou colocar todo dia tá E aí 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 pessoal finalizando o vídeo de hoje viu se você gostou aí curta dê o seu joinha e compartilhe viu porque eu tô com a coisa na mão um abraço para vocês fique na paz e até logo tchau E aí 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 E Obrigado.